O Fih, quantas embaixadinhas você faz, Fih? Você falou? Quinhentas? Não, quinhentas não. Quantas? Duzentas. Duzentas? Quantas tentativas? Porque você quer uma só. Uma tentativa? Uma tentativa só. Quer apostar? Você é bem burrinho, né, vai? Não, não, não. Descobre-se, no meu pé, não, não. Vai. Pode? Quantos quinquinhos você faz? Não vai. Vai, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis... Você tem que pegar ela, cabeçao! Vai, cabeçao! Vai, dá, dá, lá, lá, lá... Vê se você missed no salah do ataque de peixe, CECOMINGO! Obrigado.